Fala aí galera, beleza? Pura Gasparro aqui na área mais uma vez, trazendo pra vocês mais um jogo. Galera, e hoje eu tô jogando Tibia Mi. Eu vou criar um novo jogo aqui, vamos ver se o WhatsApp desgramado não para de apitar. O som tava baixo, deixa eu aumentar aqui. Eu acho que ele não tem som assim como o Tibia. E vamos ver aqui. Tem duas profissões. Parece que tem duas, o combate ou o mago. Eu vou escolher o mago, tem fêmea ou macho, que é o homem ou mulher. Então vamos lá. O Word. Ah, eu escolho o número? Vamos voltar aqui. Vamos colocar o nome aqui. Gasparro TV. Vou colocar o caralho. Vou digitar de novo. Vou colocar Gaspar maiúsculo. A primeira letra. Beleza, concluí. Password. Vou digitar meu password aqui. Mas eu não quero que vocês vejam o password. Sidesgram. Essa parte vocês não vão ver. O Word 13. Beleza. Name not valid. Ah, eu não posso usar aquele nome. Será? Porque... Vamos tentar Gaspar... De bobs. De bobs. Gaspar de bob. Vai ser Gaspar de bob mesmo. E play. Isso, deu certo, galera. Entrando aqui no jogo. Acho que eu tenho que ir apertando aqui. É isso mesmo. Vou apertar. Não vou ler. Porque eu não sei ler em inglês. Então é isso aí. Ah, estou terminando de fazer o download aqui. Vou cortar essa parte aqui. E já volto. Assim que terminar o download. Oh, caralho. Voltou. Galera. Estamos aqui em notícias. Não, voltou não. Ah, preparando. Voltou sim. E vamos ver como que é esse joguinho, galera. Que perto... Ok, caralho. Tem barulho. Tem som nesse jogo. Deixa eu abaixar um pouco. Está muito alto. Ah, ok. Tudo. Aceito. Eu aceito, né? Não deve ter como jogar sem aceitar. Ah, é. A gente anda aqui nessas setinhas do lado aqui. Nossa, o Tibia é foda, né, velho? Olha, eu pareço um... Um vampirão. Ah, eu posso segurar. E que porra que eu fiz? Ai, que que é isso, velho? Porra, eu não entendi direito, não. Ah, eu seguro e direciono para onde eu vou. Beleza. Vamos ver se... Ah, só eu virar para ele. Não sei. Vamos ver se primeiro. E an... Oh. Ok. Caralho. O que que aconteceu? Acho que o Tibia é mais fácil. É só você clicar. E aqui? Onde? Como que a gente clica? Ah, tem como... Ah, tem como clicar na tela aqui para você andar também. Vamos clicar naquele baú. Opa. Ganhei um negócio aqui. E aonde eu vejo as minhas equipes? É. É. Não sei. Não quero falar com você mais. Sai de perto de mim. Ah, não quero falar com você, caralho. Oxi. O Iragón está brigando com o cara ali. Eu vou bater no bicho também. Ah, lá eu solto magia. Deixa eu abaixar esse volume. Está muito alto. Ah, lá eu solto magia. Matei. Sai, WhatsApp. Sai, desgraça. Ah, lá tem um bichinho para eu ficar batendo. Você tem que ficar clicando, parece. É... Não. Cadê meu End? Pega meu End. Pega meu End. Aí, peguei. Caralho, achei que eu tinha perdido. O que é isso aqui? Não sei. Oh. Ok, sai daí, menino. Caralho, tem um Demo aqui embaixo. Cambuloso, hein. O que é isso, velho? O que é isso? Corre. Ah, o bicho está batendo em mim. É um Hellhold? É um Hellhold, galera. Tem dois. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu juro para vocês, galera, que eu não entendi o que eu tenho que fazer. Será que vai ficar clicando? É, matei mais um. Onde que está a minha barra de espelhinho? É esse aí? Vou matar. E não para de vir, bicho. Eu não quero ficar matando esses bichos. Caralho, tem um Demo. Ele está solto, velho. O que é isso? Não, voltei. Vou tentar enfrentar esse Demo. Caralho, fodeu. Nossa, o bicho bate para caralho. Vamos tentar ver o que esse capitão aqui fala. Ele deve me levar para algum lugar. É só você ir apertando assim para frente, ó. Que dá certo. Se não der certo, você aperta de novo. E muda a opção. É, não deu certo não, galera. Só vai precisar de fazer um cursinho de inglês aí para poder jogar Tibia Mi. Ah, tem um bicho aqui? Que é isso, velho? Ataca? Ah, sim. Ah, sim. Você segura o dedo em cima do bicho. Aí vai aparecer uma espadinha e depois você clica. Aí ele vai ficar atacando sozinho. Entendi, deixa eu ir olhando aqui. Eu vou matar ele, mas vou passando a perda. Charakter Info. Ah, tá. Tem aqui minhas skills. Atac. Ah, eu tenho essa magia aqui. Como que eu faço para configurar? Ah, eu já solto sozinho, será? Ah, vamos continuar andando aqui. Ah, tem um barquinho aqui, ó. Oh, caramba. Será que aquilo é NPC? Ah, é NPC. Aí você aperta aqui, ó. Opa, ganhei experiência. Ah, apareceu uma fotinha aqui, ó. É, vai nessa aqui mesmo. Ah, aqui aparecem meus status, galera. Eu tô nível 2, meu EP é 24. Estamina, tem estamina também. EP boss. Sei lá que porra é essa. Então tá, peraí. Então, tá. Eu falei com esse NPC e o meu mapa tá todo fechado. Não, não quero falar mais com você. Meu mapa tá todo fechado. Eu acho que fica mais difícil para jogar também. Vai ter um camarada ali embaixo, ó. Vamos ver se ele fala alguma coisa para mim. Não, ele não quer conversar, não. Vamos tentar entrar nessa casinha? Não, não dá. Galera, você pode ir clicando mais na frente. O que aconteceu? Que eu não entendi. Opa, tem uma estrelinha ali. Com grátis, eu ia ver finish ativement. Ah, eu ganhei uma ativement. Caralho, eu sou bom para ganhar ativement, hein. Estão mais subindo. Vamos ver. Vamos tentar entrar nesse castelo aqui. Que até agora eu não entendi muito do jogo não, galera. Tem um brute aqui. Parece que é mais um NPC. Também não quer falar. Tem outro aqui. Tem um Hulk. Será que esses são amigos? Não, ninguém quer falar comigo. Ninguém quer falar. Vamos tentar ver o mapa dele. Também não dá. Lá em cima ali eu acho que tem uma porta. Ah, não. Tem uma escadinha. Acho que eu vou controlando aqui pela setinha. Vai ser... De boa. Opa, tem uma porta aqui. Não, pela setinha. Ah, não sei qual que é mais difícil. Vai... Difícil, bem difícil controlar essa porra aqui. Até se acostumar. Olha, você fica clicando. Passa só você... Andar para o lado que está a pessoa. Que aí já tenta conversar. E não tem nada nesse lugar aqui. Não sei. O que eu vim fazer aqui. É... Go... Sei lá o que. Go level 1. Não tem de nada não. É bom que você pode clicar. Meio que que... Como se fosse um clique no mapa, né. Você vai clicando no fim da tela para o seu personagem ir andando. Eu não sei o que é esse lugar aqui. 15 step away. Não sei o que que é isso. É que tem um NPC, né. E caralho, entre lá dentro da barraquinha. O que que essa porra faz aí? Não sei, velho. Não vou mexer com esse NPC, não. Vamos lá. Esse jogo, será que é um online? Ah, espere um. Oi. Como que manda mensagem? A nível 7. Como que manda mensagem? Será que não tem como mandar mensagem para os caras? Ah... Entendi, galera. Sempre fica uma setinha. Te mostrando para onde você tem que ir. E eu percebi isso só agora. Ganhei 2 de EP ali. Olha só. É... Agora não tem setinha. Só porque eu falei. Opa, tem uma estrelinha ali em cima. Vou tentar dar uma volta para eu pegar ela. Acho que ela está para o lado de cá. É... Vou tentar... O guarda não vai deixar eu passar aqui. Não, não é para cá, velho. Ou... Girto. Vê se ele... Não, tem nada para mim também? Não, cara. Eu não quero falar com você. Que barulho. Olha lá. Apareceu a setinha. Está vendo? Eu preciso de lá. Mas eu vou pegar essa estrelinha aqui primeiro. Opa. E eu preciso de lá naquela estrelinha. Ô, caramba. Eu preciso de lá onde a setinha está mandando eu ir. Cara, tem uma barulhada aqui. Tem alguém brigando, velho. Esse cara vai querer... Eu não quero conversar com ele mais. Sai. Quando você tem missão, fica uma setinha te falando para onde você tem que ir. Falou para eu vir aqui. Ô, caralho. Eu apertei sem querer, velho. Puta merda. Puta merda. Ah, vamos lá. Tá, eu não quero viajar. Sou obrigado a viajar, será? Pô, eu queria voltar naquela cidade, velho. Quero conhecer ela primeiro. Deixa eu ver. É, essa aqui mesmo que eu estava. Vamos ver se... Ah, tá. Eu tenho aqui que clicar. Ah, entendi. Eu tinha que clicar na que estava mandando. Agora eu tenho que vir aqui falar com essa... Mulherzinha aqui. Opa, ganhei mais dois de EP. Não sei que porra é essa de EP. E a setinha está me mandando ir para o norte. Tem um Feu, um Brasette ali, na esquerda. Vou falar com esse NPC aqui. Ô, caramba. Vira? Isso. Sai apertando assim, galera. Que esse é o segredo de dar certo. Tá ligado? Ah, então... Opa, tem um buraco aqui. Ih, será que eu vou... Caralho, tem um Snake. E aí, é isso. Olha aí, eu matei, não? Ah, se você clicar... E deixa. O resto ele faz. Faz, boneco? Não decepciona, não. Eu queria saber que onde que eu dou o meu especial, velho. Porra, que demora, velho. Será que aumenta a velocidade alguma hora? Isso tudo para matar um Snake, velho. Nossa. Como que eu estava matando o Real Loud? Tá, a setinha está me indicando para ir para baixo. Para baixo e para a esquerda, mas não tem espaço. Vou ter que enfrentar mais essa Snake. Podia ter algum poder. Não, não. Bate na Snake. Estou clicando em tudo aqui, mas não está... Ah, por isso... Esse aqui é... O que é isso? Acho que esse aqui é conversa. Ah, sim. Esse aqui é conversa. Tá, matei. Ganhei mais... Acho que é EP Experiência aqui nesse jogo. Mais uma aqui, ó. Olha lá. É EP 34. É EP Experiência. Eu tenho um de ouro. Bosta. Premium. Dias de Premium eu tenho zero. Como é que eu venho para essa tela aqui? Eu quero voltar para a outra, velho. Que bosta, mano. Ah, tá. Você troca aqui, ó. Você aperta aqui e vai mudando. Isso aqui deve ser a Potion e... A Wendt. Eu acho que tem que ficar aqui. Acho que tem que ficar aí na minha mão, né? Acho que é isso mesmo. Não sei, não sei, não sei. Anda, boneco. Vai saber, né? Cara... Ih, porra lá. Agora eu tô batendo, velho. Eu tava batendo um pouco. Acho que eu tinha feito alguma coisa errada mesmo. Não tem equipe nenhum. Nossa, bateu dois de novo. Esse boneco é fraco mesmo. Não tem outra explicação, não. Olha, boneco. Caralho, essa é a Tienso. Ah, não. Tá ali. Vamos lá tentar fazer essa missão aqui, galera. E eu vou... Matar essas porra tudo aí. Tomara que não apareça. Ah, apareceu. Vou sair correndo. Será que dá? Aqui, ó. É aqui, ó. Que chove, ó. O que que tem a chove? Hein? O que que tem a chove? Ah, agora eu tenho uma chove, ó. Ah, entendeu? Agora eu tenho a chove. Galera, então... Ah lá, o pain nível 3, meu clã. Ah, vocês estão de bobeira aí com o gaspazão aqui. Galera, então esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem o que fazer. Deixa aquele like. Compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Muito obrigado. Valeu. E até a próxima.